Muitas reportagens sobre o assunto já foram feitas pela nossa equipe, quer seja sobre assaltos ou furto de motocicletas. Um dos pontos em que os casos acontecem com mais frequência é o viaduto do bairro Gonçalo. Inclusive, no mês passado, um indivíduo foi preso em Santa Rita, suspeito de ter roubado uma motocicleta no local. Na época, nós fomos até o viaduto, onde acontece a maioria das ações criminosas. Segundo a polícia, um dos últimos assaltos praticados pelo suspeito aconteceu aqui nas proximidades do viaduto do bairro Gonçalo. Um fato que chama a atenção é que esse local é sempre escolhido pelos assaltantes para realizarem o roubo de motocicletas. O que tem chamado a atenção é que nos últimos dias as ações se expandiram e acontecem a todo momento. Os criminosos costumam agir na maioria das vezes no período da noite, só que ultimamente eles têm ficado cada vez mais audaciosos. Aqui nas proximidades dessa ponte, que passa sobre o rio Itapecuru, já houveram vários roubos de motocicletas, inclusive durante o dia. No centro da cidade já foram registrados vários furtos e roubos nos últimos 30 dias. Sempre que mostramos as situações, a população que vive com medo pede por segurança. Tem que dar um jeito, é demais. Porque aí as pessoas vêm fazer sua compra, sua viagem, tudo, e aí eles estão aqui, assalto, tomam e as pessoas ficam no prejuízo. Às vezes as mulheres precisam de vir sozinhas, às vezes não vêm com medo de ficar sem a moto. Então eu acho que é melhor, se tiver como, dê um jeito para evitar esse problema. A população precisa de mais segurança. Precisa sim, senhor. Para tentar diminuir a ação dos criminosos, a polícia militar vem intensificando as rondas e abordagens pelos bairros de Santa Rita. Em toda a região do 27º Batalhão, ao comando do Coronel Renato, Santa Rita, não é diferente. Nós estamos tendo apoio da FT de Rosário. Diariamente, a população já está acostumada com as viaturas, além das viaturas da área. Está vindo apoio de São Luís do Maranhão, de São Luís, que está vindo para cá, para a gente intensificar as rondas. Visto que não é uma situação apenas de Santa Rita, é uma situação a nível estadual e a nível nacional também. Então, o aumento desses roubos de motocicletas, principalmente. E a gente está tentando coibir dessa forma, intensificando as abordagens. Já tivemos vários exos, graças a Deus. Já recuperamos várias motocicletas roubadas, que foram furtadas também. Além disso, está sendo realizada todos os dias a Operação Alvoreci. Além dessa intensificação e desse reforço policial que nós estamos tendo, nós estamos também realizando todos os dias a Operação Alvoreci, a partir das 5 da manhã, para coibir assaltos, não só motocicletas, mas também para transeuntes. Essa operação ocorre em diferentes bairros aqui da cidade? Sim, nós temos um cartão programa, e aí a gente obedece esse cartão programa, para que não fique algo batido, e aí a gente possa também ter a maior produtividade possível. E essas ações da Polícia Militar vão continuar? Vão continuar, vão continuar. Já foi determinado, não só pelo Coronel Renato, mas também pelo nosso comandante de área, o Tenente Ítalo, que a gente continue realizando. Não tem tempo para acessar as operações, tanto Alvoreci como pedido de reforço das outras cidades.